Como vai amigos, tudo bem? Hoje a gente vai plantar muda de pitaia, tá ok? A gente vai plantar do nosso jeito, tem gente que planta de uma maneira, tem gente que planta de outra E hoje a gente vai plantar da nossa maneira, de um jeito bacana aí, tá ok? Então vamos lá pelo plantio da pitaia Bom, pra gente plantar pitaia, o que a gente vai precisar aqui pra gente utilizar hoje, hein? Aqui a gente colocou um pneu, tá? Um pneu que a gente inverteu ele aqui, ó Tá? A haste, que seria essa haste aqui, ó Tá vendo a maneira que a gente fez aí, ó? Da haste Vou pular pra cá que foi mais fácil aí, ó Dessa maneira aí, ó, tá vendo? A gente parafusou tudo a haste pra colocar a pitaia Essa terra aqui que ela tá com uns de minhoca, tá com calcário, tá com adubo 448 Tem minhoca ainda, ó, tá vendo? Vem aqui humus de minhoca, esterco de galinha e as mudinhas de pitaia aqui, ó Tá vendo? A gente tirou ela lá, a gente vai plantar elas aqui agora Essa aqui é a pitaia vermelha, tá gente? Aquela que fica vermelha por fora, por dentro, desculpa Vermelha por dentro Tá ok? Então vamos lá pelo preparo aqui da terra aqui Bom, a gente vai colocar o pneu aqui, ó Bem em volta aqui Deixar bem centralizado Agora a gente vai colocar a estaca Tá vendo? Pneu em volta, a estaca já tá no lugar, ó Eu não gosto de plantar a pitaia muito alta, tá? Porque dessa maneira fica mais fácil pra gente trabalhar, podar Não gosto de pitar, colocar a pitaia muito alta Então a gente planta dessa maneira aí, ó Tá vendo? Agora a gente vai colocar as mudas num lugar aí, já Colocar a terra Bem aí, a pitaia já tá num lugar Tá? Um pezinho de cada lado Sempre observando essa direção, tá vendo? Um vem desse lado aqui E o outro vem desse lado aqui, ó Tá ok? E aí o que a gente vai fazer? Esse broto que tá saindo pra fora A gente vai direcionando ele pra ele subir Tá? Vai encostando ele aos poucos Pra ele subir Agora pra gente preencher esse espaço que fica dentro do pneu A gente vai pegar isso aqui, ó Folha de bananeira E vai colocando aqui, ó Por quê? A gente vai jogar água Tá? Vou jogar uma água aí, ó E a folha de bananeira é boa Porque ela vai deixar a terra sempre úmida Porque aqui o pneu esquenta em volta Tá? Então a gente vai acertar um pouquinho aí Eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar isso aqui agora Aí, finalizando, tá vendo? Olha como é que fica bacana, ó Pézinho de pitaia aí plantado Beleza? Se inscrevam aí no canal Curtam Deixem uma mensagem aí se gostou Ficou legal, bacana É uma maneira diferente de plantar Tá vendo? Dentro de pneu Tá vendo? Agora a gente já tá jogando uma Uma água aqui, ó É uma aguinha sempre Essa aguinha aqui é meio esverdeada Porque é do tanque dos peixes lá em cima A gente vai jogar uma aguinha aí, ó E a pitaia fica protegida De uma maneira que é o seguinte Quando a gente vai roçar aqui Pra roçadeira não pegar no pé da pitaia Então aí ela vai ficar protegida Tá ok? Beleza, então Curta aí, dá um like aí Valeu? Plantio da pitaia Falou, galera! E outra coisa só pra lembrar, gente Tá vendo aqui o pneu cortado Que a gente cortou aqui Inverteu o pneu A parte que a gente cortou aqui A gente usou aqui em cima, ó Tá vendo? Então a gente aproveita 100% do pneu, ó A gente fez essa haste, tá vendo? Fica bem firme, ó Tá vendo? A parte de baixo do pneu Cortou E colocou em cima, ó Tá vendo? Fica legal que já fica um apoio aqui Pra pitaia dobrar em cima aí Falou, ó É isso aí Plantio da pitaia